A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Le convido a assistir esse vídeo, que vai trazer uma mensagem muito especial a todos nós. E após você assistir o vídeo, nós estaremos trazendo um comentário sobre o assunto. Deus abençoe que você seja edificado com essa mensagem. Aproveito para lhe convidar a se inscrever no nosso canal e ser abençoado em nome de Jesus. Olha lá, espera aí. Fechou outro joio? Esse aqui é o joio, né? Então vamos mostrar aqui para o pessoal. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, meu Dini. Esse é o joio. O joio, não tem nenhuma semente. Não tem fruta nenhuma. Só a palha. Ele não tem fruta, só a palha. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo. Onde está a diferença do joio para o trigo? Aí, olha. Aí, olha. O alimento nosso. É que o trigo, ele deu fruto, o joio não. Rapaz, para aplaudir de pé, hein? Amados, acredito que vocês viram atentamente esse vídeo retratando o joio e o trigo. E o que a palavra do Senhor fala sobre isso? Jesus propôs uma parábola falando sobre o joio e o trigo em Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 24, que diz assim. Propôs-lhe outra parábola dizendo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. No versículo de número 28, diz assim. E eles lhes disse, o inimigo é quem fez isso? E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Amados irmãos, esta parábola, ela retrata uma realidade muito grande e o perigo que a igreja do Senhor Jesus tem enfrentado nos últimos dias. Porque o nosso Senhor Jesus, ele veio, plantou a boa semente, o Espírito Santo tem cultivado esta boa semente. Mas nós sabemos que há também, por parte do inimigo das nossas almas, aqueles que têm se levantado trazendo no meio da igreja, no meio onde tem a boa semente, estão semeando uma semente má, uma semente maligna. E essa semente maligna, ela é representada pelo joio que visa trazer prejuízos grandiosíssimos à igreja. Porém, Jesus contando a parábola, chamando a atenção deles, e eles vão dizer, então, se era necessário arrancar naquele momento o joio, mas o dono da plantação vai dizer que não, que era para deixar para um tempo oportuno, quando o trigo seria levado ao celeiro e o joio seria feito palhas e seria queimados. Por quê? Porque, como você viu no vídeo, e é um vídeo muito interessante, eu não sei quem produziu o vídeo, mas foi uma mensagem muito linda, que vai dizer que o joio, sendo parecido com o trigo, ele só tem palha, ele não produz o fruto. É por isso que o Senhor Jesus, no versículo 30, vai dizer assim, Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, dizer aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e a tal em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-me no meu celeiro. Olha só, amados irmãos, aqui está a conclusão de todas as coisas, de tudo que está reservado para o tempo do fim. Aqueles que hoje se levantam contra Deus, contra a sua obra, contra a sua palavra, eles também serão ajuntados e serão lançados fora da presença do Senhor nosso Deus. E aqui nós vimos nesse vídeo que o joio, ele parece demais com o trigo, porém, ele só tem palha. Mas quando ele está em crescimento ainda, ele já é parecido com o trigo, é possível que alguém tentando arrancá-lo, também vai arrancar junto com o trigo, porque dizem alguns que a sua raiz que cresce enrolada, a raiz do trigo. Quando eles estão sobre a terra, eles estão separados, mas na terra eles estão com a raiz entrelaçada. Então, se eu puxo o joio, eu tiro o trigo antes do tempo e perco o fruto. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer, deixa tudo estabelecido para o tempo do fim. Um vai para o celeiro e o outro vai ser lançado para queimar e para arder. Amados, tenhamos o cuidado e que o poder desta palavra traga para nós uma saúde espiritual. Que nós não sejamos joios, trazendo prejuízo à igreja, mas que nós sejamos trigos prontos para ir para o celeiro do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te edificou, compartilhe com mais alguém. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e estou aqui trazendo sempre um novo vídeo para a sua edificação. Compartilhe, dê o seu like, mande para quem você ama, que vai com certeza amar esse vídeo que estamos postando hoje. Deus te abençoe. Amém.